Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem vindo, obrigado por vir e se acomoda porque hoje é dia de mais dicas em God of War Ragnarok. Eu estou fazendo o máximo para colocar todas as dicas possíveis no canal antes da gente começar uma série de builds que eu pretendo trazer testando todas as builds já montadas para no final testar uma minha própria e ver se eu supero tudo o que já foi visto. Ousadia é minha? Claro, com certeza, mas vai que eu consigo. Enfim, no vídeo de hoje eu quero falar para você sobre as joias da Yggdrasil, itens que são espalhados pelo mapa para que você consiga melhorar o seu amuleto da Yggdrasil e pôr neste amuleto o maior número de encantamentos possíveis. Fique tranquilo que eu vou explicar tudo certinho, mas antes é importante que você já deixe aquele like, compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa gostar do tema também. Tem um amigo jogando o game? Manda para ele ou para ela para que, cara, com certeza isso venha ajudá-los também, tá? E consequentemente acaba ajudando o canal. Avalie a possibilidade de se tornar um membro ativo aqui. Com o valor de um cafezinho por mês, você ajuda o Lio a continuar fazendo o trabalho. É o meu ganha-pão e com isso você nos motiva dia a dia. Sendo membro, você vai ter acesso a um grupo exclusivo para trocar ideia comigo, tirar suas dúvidas, fora outros benefícios que você vai ficar sabendo quando se tornar um membro, tá bom? Bom, primeiro é importante saber que em determinado momento do jogo nós vamos ganhar o amuleto da Yggdrasil. Para ser mais exato, isso vai acontecer assim que a gente derrotar o Nidhogg, aquela batalha braba que acontece em Vanaheim, no reino dos Vaninha, quando a gente chega lá pela primeira vez, tá ligado? Esse item vai servir de guardião para encantamentos que vão te ajudar a melhorar de forma significativa o seu combate, o seu gameplay. Existem vários encantamentos para você alocar no seu amuleto e cada um deles vai te conceder um buff, tá ligado? Para ser exato, existem nove slots para você colocar os encantamentos no amuleto. Cada um simboliza um reino nórdico, mas a real é que eles vão estar todos bloqueados de início, tá? Só vai ser possível liberar esses nove slots encontrando o item que eu falei no início do vídeo, as joias de Yggdrasil. Cada uma delas vai te permitir acesso a um slot novo quando você for na forja dos irmãos Undra e melhorar o amuleto em si, tá? Eu sei que é muita informação, mas na prática vocês vão ver que é simples. Quatro dessas joias da Yggdrasil o jogo vai te dar, isso no enredo, tá? Então não se preocupe porque não vai ser preciso você caçar nove delas pelo mapa, mas cinco delas, sim, beleza? A seguir eu vou mostrar a localização das cinco joias faltantes para você não só completar o seu amuleto, como também receber o troféu que dropa quando o amuleto estiver completo. Bora lá! A primeira joia da Yggdrasil que eu vou mostrar para vocês, ela vai estar aqui no Lago dos Nove, beleza? No Reino de Midgar. O lugar vai ser basicamente aqui, ó, onde nós temos os remadores, tá vendo aqui embaixo, ó? Aqui em cima, na verdade, né? Eu vou mostrar para vocês o caminho desde aqui, dessa loja onde fica os irmãos Undra ou Alunda, depende do momento que você está fazendo a missão, beleza? Então vamos lá. Ó, a loja está aqui. Vambora! Você só precisa seguir exatamente o caminho que eu estou mostrando aqui, ou então, né, se você preferir, tem uma missão de nome... Ah, o nome eu não lembro. Mas é uma missão sobre a Sigrun, tá ligado? Ela vai dropar exatamente no lugar onde a gente está indo agora, ó. Parou aqui. Desceu. Vem para cá. Olha lá, Costa dos Nove. Ó, esse é o lugar onde a gente vem com o Sindri e com o Atreus, quando a gente joga com o menino pela primeira vez, lembram? Vocês vão vir para cá, ó. Isso aqui está fechado agora, mas depois a gente abre, beleza? Aqui nós vamos enfrentar alguns capangas. Ó, esse aqui é aquele portal, beleza? Que eu estava mostrando para vocês. Aqui vocês vão enfrentar um monte de gente, mano. Desce a porrada em todo mundo. O baú que a gente precisa pegar está lá, ó. Está vendo? Daqui já dá para ver, ó. É naquele baú que está a joia da Yggdrasil. Como que a gente faz para ir até lá? Bom, vai subir por aqui, hein? Aqui vai ter outros inimigos para você enfrentar. Olha aí, até apareceu um aí para brincar, ó. Beleza. Bateu em todo mundo? Sobe aqui, ó. Aqui é aquele lugar onde estava fechado, ó. Você pode abrir para depois pegar um atalho, tá ligado? Mas basicamente, ó. Você vai mexer nessas correntes para abrir uma entrada secreta. Vai ter alguns inimigos para você enfrentar aqui. Odeio esses bichinhos, mano. E pronto. Está aí, pessoal. A primeira das cinco joias da Yggdrasil. Beleza? Antes de irmos para a segunda joia, eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão aprimorar o amuleto, beleza? Nós acabamos de pegar um, certo? Uma joia. Então, você vai nas forjas, né? Ali onde você upa as armaduras e tal. Você vem na opção armadura e amuleto. Aí, olha lá. Nós temos aqui como pá, ó. Viram só? É assim, tá? Aqui eu já estou upando o máximo, porque eu já peguei todas nesse momento em específico. Mas agora eu vou mostrar para vocês onde eu peguei, beleza? Bora lá agora para a segunda. A segunda joia da Yggdrasil vai estar aqui em Aufheim. Bem aqui nas terras áridas. Ou melhor, areias proibidas, né? Que fica desse lado aqui no canto superior esquerdo. Está vendo aqui onde está o Kratos? É bem aqui, pessoal. Bem nesse lugar. Para quem já veio aqui, está vendo? Tem lá uma estátua, né? De um elfo e tal. Para quem já veio aqui, está ligado o que acontece. Basicamente, é onde a gente tem uma boss fight. Tá? Ó. Quando a gente entra aqui, nós vamos encontrar um elfo guerreiro que vai lutar contra a gente. Pois é, basicamente o protetor... Ou melhor, a protetora, né? É uma mulher. A protetora do lugar. Aqui é uma biblioteca secreta dos elfos. E, obviamente, que a gente veio para cá para roubar alguma coisa. Está ligado? Vários pergaminhos e tal. É uma biblioteca, pessoal. Então, beleza. Vindo para cá, ó. Sobe mais um. A nossa direita vai estar o baú. É nesse baú que você vai pegar mais uma joia da Yggdrasil. Beleza? A nossa terceira joia, ela vai estar no reino de Vanaheim, na casa dos deuses Vanir. Beleza? Bem na primeira região mesmo, tá? O lugar exato é aqui, pessoal. Jardim de Nóton. Está vendo bem aqui, ó? Beleza? Tem um portal aqui, tem um portal aqui. Você pode pegar como referência para poder chegar exatamente nesse lugar. Galera, chegando aqui, tem uma porrada de coisa para você fazer. Trocentos inimigos para você enfrentar. Uma missão secreta para fazer. Uns puzzles muito loucos. Vai ter bastante coisa, tá? Mas o que você precisa focar é nesse lugar aqui, ó. Nessa estrutura. Está vendo aqui? Essa estrutura que está aguardando o nosso baú. Quando você chegar aqui a primeira vez, aqui vai estar fechado. Olha o baú lá, ó. Está vendo? Isso aqui vai estar fechado. Aí o que você vai ter que fazer? Vem para cá. Ali, ó. Bem onde tem aquele buraco. Nota que tem uma corrente lá em cima, ó. Está vendo aquela corrente? Eu já cortei ela. Mas no seu caso, ela vai estar inteira. E vai estar cheia de flores para você queimar. E você vai queimar com essas flechas aqui da Freya. Está vendo? Você vai lotar o lugar de flecha encantada. Você pode vir por aqui, ó. Você vai lotar o lugar de flecha encantada. Para daí você tacar fogo. Né? Usar aqui as lâminas. Tacar fogo. Uma flecha conectando a outra vai queimar as flores. Enfim, os bagulho que está lá. Aí você volta para cá. Você vai ter aquela corrente inteira ali. E aquele esquema para você poder quebrar ela. Quando você fizer isso, está de boa. Vai abrir aqui. Não tem erro nenhum. É só você entrar e pegar. Beleza? Vai estar bem nesse baú aqui. Então, recapitulando. Você faz uma sequência com as flechas encantadas. Bem ali do lado. Do lado de fora, né? Você queima elas. Aí vai ter essa corrente com um peso aqui. Você quebra aquele peso. Aí o portão vai abrir. Beleza? Vem para cá e pega. A nossa quarta joia vai estar no reino de Svartalfheim. No reino dos anões. Bem aqui em cima. Na ilha Alberich. Está vendo aqui? Beleza? Você pode usar como referência aqui essa loja e portal. E daqui você vem nadando. Aqui aquela baleona enorme lá. Vai passando. Aqui em cima. Detalhe. Você precisa da lança Draupner. O anel Draupner. Para poder concluir. Isso que eu vou mostrar para vocês. Isso porque você vai ter acesso aqui. Entendeu? Jogando ela ali e tal. Aí você vai subir. Direita. Chegando aqui a primeira vez. Você vai ter um bloqueio. Bem aqui. Beleza? Você vai ter um bloqueio. Esse bloqueio você vai quebrar com as flechas sônicas. Essa verdinha. Quebrou o bloqueio. Você vem para cá. Aqui você vai soltar a lança. Beleza? Vai ter um esquema para você soltar a lança aqui e quebrar. Quando você quebrar. Você vai voltar. E vai ter acesso a esse lugar. Pulou. Primeiro você vem para a direita. Sobe. Vem para cá. Aqui vai ter uma pedra. Bem aqui. Essa pedra você vai quebrar com a lança. Beleza? Aí ele vai abrir acesso. Visão. Aquele lugar ali. Basicamente você vai. Usar isso. Está vendo ali que abriu um geyser? Congela. Agora sem HUD vai ser foda. Mas vamos lá. Está longe ainda. Lança a flecha encantada da freia. Beleza. Vai manter congelado. Volta. Agora aqui para a esquerda. Congela o geyser. Só que eu demorei muito. Está ligado? Mas basicamente é isso. Você vai congelar o geyser estando aqui. Mandei a flecha. Saí fora. Deixa lá. Vem. Agora dá tempo. Puxei. Congelei. Pulou. Pegou o machado de volta. Ele vai subir. Vem para cá. Talvez apareça alguns inimigos aqui. Talvez não. Eu lembro que eu enfrentei alguma coisa. Vem para cá. Vem para cá. E já era. Está aqui. Esse é o baú que você vai pegar nessa sequência que eu estou fazendo. A quarta joia. A nossa última joia da Yggdrasil vai estar aqui em Vanaheim. No reino dos Vanir. Porém mais para cima no mapa. Mais ao norte ali. Onde nós vamos ter acesso à cratera. Se você não sabe como chegar na cratera. Fique tranquilo. Nós temos um vídeo completo no canal. Mostrando exatamente o que você precisa fazer. e em que momento você vai encontrar esse lugar. O cardzinho passou. E aí é só você botar um pouquinho o vídeo. Pegar o cardzinho lá. Vê ele e depois você volta. Bom. Chegando na cratera. O lugar exato onde eu vou mostrar para vocês é aqui. Nesse portal da entrada da selva. Está vendo aqui? Bem aqui. Está bom? O que acontece? Eu não sei nem como eu vou fazer isso aqui direito. Porque como eu já fiz tudo. Eu vou ter que olhar minhas capturas. Para poder mostrar exatamente o que eu vou falar para vocês aqui. Mas vai dar bom. Ó. Esse lugar. Olha mano. Se eu pudesse já pegava o atalho. O lugar onde a gente precisa chegar. É lá ó. Se você já estiver com aquelas correntes baixadas. É só você descer aqui. Atravessar. Subir ali. E já era. Mas provavelmente né. Quem está vendo esse vídeo. Não vai estar com aquelas correntes baixadas ali. Então eu vou fazer todo o procedimento. Para não dar ruim. Beleza? Então vamos lá. Partindo desse portal que eu falei para vocês. Vocês vão seguir por aqui ó. A nossa direita. Vai ter um troll jogando pedra. Um orc na verdade. Jogando pedra. Você segue. Vai embora. Para nessa doca. E se espreme aqui ó. Chegando aqui. Você vai enfrentar. Se eu não me engano. Dois orcs. E um daqueles dragãozinho. O galinídeo. Tá ligado? Você vai bater em todo mundo. Aqui pessoal. Bem aqui. Vai ter um port... Uma... Uma porta. Tá ligado? Onde você abre ela usando as lâminas. Vocês já estão ligados em que porta que eu estou falando né. Aquela que o Kratos manda a lâmina e quebra. Beleza. Abrindo ela. Vocês vão ter acesso a esse lugar. Detalhe. Para você fazer isso que eu estou mostrando para vocês. Tem que ser de dia. Caso você esteja no período da noite. Você precisa vir até aqui ó. Nesse altar celestial. Beleza? E fazer com que o sol vá embora. E chegue a noite. Isso porque essa raiz em questão ó. Que está segurando esse apoio. Ela vai estar debaixo da água. De noite. Então tem que ser de dia. Beleza? Vem para cá. Passa correndo. Se você está vindo aqui pela primeira vez. Aqui vai ter um daqueles servos da estação. Vem para a direita. Vem para cá. Chegamos já do outro lado. Olha onde nós estávamos lá no início. Aqui é o lugar onde você vai derrubar a corrente. Para depois servir detalhe. E vem. Chegando aqui pessoal. Você vai ter uma arena. E é aqui que a gente enfrenta. Um dragão formidável. Tá ligado? Bom. Bem nesse ponto. Nesse poço. Você não vai ter ele erguido assim. Ele vai estar lá embaixo. E aqui você vai ter um buraco. Beleza? É descendo nesse buraco. Que você vai encontrar. O último. A última joia. O último baú. Beleza. Prontinho. Agora é só você ir numa forja. E como eu mostrei logo no início do vídeo. Melhorar o seu amuleto. Para liberar. Na verdade. Todos os nove slots. E agora sim. Você poder lotar eles. De encantamentos. E melhorias. Para o seu gameplay. Beleza? Galera. É isso. Espero ter ajudado. Se você ajudou você. Ou se você gostou. Meu. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo. Deixar o seu like. Seu comentário. É para lá. De importante. Para que o meu trabalho. Continue funcionando. E fazendo sentido. Nessa plataforma. Tá bom? Obrigado por tudo. Um beijo no seu coração. Sucesso. Até a próxima. Se Deus quiser. Valeu.